Deixa eu colocar aqui o comentário do Caio Damasceno Fala, tio Chico, tudo bom? Boa noite, aqui é o Caio Damasceno Oi, Caio Desde que me inscrevi no seu canal, acompanho todos os vídeos e todas as lives Muito obrigado E ontem na live eu fiz a seguinte pergunta Tio Chico, meu nome é Caio Damasceno, tenho 20 anos E ele me mandou um pix aqui de doisão, viu? Ele me mandou aqui agora Beijo, Caio, tô botando aqui seu áudio Ganho R$ 1.200 por mês Meus gastos fixos em concursos são R$ 320 por mês Mora com sua mãe E eu gostaria de comprar uma moto, o que você recomenda? Qual moto você recomenda ou o que você recomenda? Você me recomendou que guardasse dinheiro pra comprar uma moto zero Certo Mas eu não vou mentir Eu sou um pouco gastador E o que sobra do meu salário eu costumo gastar Né? E assim Visando isso Eu queria saber o que você acha de eu fazer um consórcio Um consórcio Que você até me recomendou a Factor 150 Vi um consórcio onde as prestações estão de Entre R$ 280 e R$ 300 E eu gostaria de saber o que você acha Se você acha que é uma boa ideia É entrar no consórcio visando A guardar esse dinheiro Porque eu tenho uma certa dificuldade de guardar dinheiro Eu acho que com o consórcio eu conseguiria aguardar Mas eu quero saber o que você acha Caio, um beijo pra você E eu vou repetir esse assunto Não vou me cansar nunca de repetir esse assunto Que o consórcio é uma furada Inclusive está comprovado aí Centenas de brasileiros que me acompanham aqui E eu peço que quem estiver me assistindo Compartilhe esse vídeo aqui Pra máximo de pessoas Pra poder entender o quão é uma furada o consórcio Caio, um beijo pra você Eu não aconselho o consórcio Eu sou um trouxa em reabilitação Em 2019 eu fiz um consórcio Inclusive antes eu achava que o consórcio também era uma boa Era uma forma válida de você poder comprar um veículo Ou qualquer outra coisa Qualquer consórcio é uma furada, tá? Não adianta Ah, tio Chico, mas consórcio de apartamento Consórcio de não sei o que Qualquer consórcio é uma furada Qualquer, qualquer E eu vou citar algumas coisas que fazem Alguns argumentos que vão comprovar isso que eu estou te dizendo, Caio Primeiro, você pensa como todos Todo consórcio é jabuticaba Só tem aqui no Brasil, tá? Se fosse bom, teria no mundo inteiro Só o Brasil faz essa bosta É coisa de brasileiro Tá bom? Já começou errado aí Só a gente consome essa bosta E aí, você pensa como todo brasileiro Eu vou fazer um consórcio Porque pelo menos eu serei forçado a pagar Olha que pensamento de Jacu Não leva o coração, Caio Mas é um pensamento de Jacu Como diria minha mãe, Tita Jacu Jacu é o Zé É o Zelão, é o trouxa Você vai pagar para uma empresa Para ela guardar o seu dinheiro compulsoriamente Isso é coisa de doido, cara Só brasileira assim Aí você está me dizendo Eu não consigo guardar o dinheiro Então eu vou pagar Sim, você vai pagar Porque tem uma coisa chamada taxa de administração Essa taxa de administração é que você vai pagar para a empresa guardar o seu dinheiro Pensou nisso? Olha que loucura Ah, e essa empresa com o seu dinheiro Ela vai fazer dinheiro para ela Não para você Mas o banco faz isso também, tio Chico Não Nem todo banco Você tem que pagar Alguns bancos A maioria, no caso Aqui no Brasil Os grandes bancos Você paga uma taxa de administração Mas você vai ter uma série de benefícios Cartão de crédito Cheque especial Lá, lá, lá Você vai ter um monte de coisa Mas existem essas fintechs Que são esses bancos digitais Que você coloca o seu dinheiro lá E você não paga nada Que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo Dois links de convite Que eu dou para você Do Banco Inter e do Nubank E aí você vai, baixa o aplicativo Abre sua conta e não paga nada Não paga nada Não tem taxa de administração Mas, e seu dinheiro vai render Qual é a contrapartida do banco? Ele vai pegar o seu dinheiro e vai fazer dinheiro para ele Mas você não vai pagar nada para o banco E ainda por cima o banco vai lhe dar um rendimento Você entende a diferença? O consórcio você vai pagar Seja para o Banco Ronda Para o Banco Yamaha Consórcio Yamaha Consórcio Ronda Consórcio Branco do Brasil Consórcio Bradesco Consórcio Baralho Ele vai dizer Tá, você quer entrar no consórcio? Tá bom O grupo é esse Você vai pagar uma taxa de administração de X Para eu guardar o seu dinheiro, seu trouxa Ah, tem mais Você vai pagar a diferença Cada vez que o veículo Ou o bem de referência aumentar No caso de uma moto No caso de uma moto Se você for comprar uma POP POP 110i Se a POP 110i aumentar cada mês Você vai pagar um aumento Consórcio é assim Você vai Aumentou a POP Vai lá Sua prestação lá Que começou A 200 reais Vai pagar 205 210 215 Tem gente E aí eu convido você que tá me assistindo A assistir a playlist Consórcio é uma furada Leia os comentários De cada vídeo Dessa playlist Você vai ver comentário de gente Que começou pagando 300 E hoje tá pagando 400 e tanto Em 2, 3 anos Porque inflação Inflacionou o preço das motos E quem tá no consórcio Até terminar o consórcio Vai pagando De acordo com o aumento Ah, outra coisa Mesmo que você Tenha contemplado a moto Vai pagar Aumentando também De acordo com o bem de referência Outra coisa Se você acha que o consórcio Não é igual a financiamento Ah, porque o consórcio Não é igual a financiamento É uma mentira Porque enquanto você Não é contemplado Você é credor Você tá dando dinheiro Pro consórcio Tá dando dinheiro No momento que você Dá o lance Ou é sorteado Mas vamos supor o lance Você deu o lance Deu 20, 30, 40 50% Que hoje o lance É 50% pra cima Tá? Pode olhar Deu 50% de lance Foi contemplado Você tem que apresentar Pra Ronda Pra Yamaha Vamos dar exemplo Essas duas empresas Que são os maiores Consórcios de moto Você tem que apresentar Comprovante de renda Comprovante de residência Às vezes fiador E tem que comprovar Do valor que você vai pagar Da prestação Se você não tiver um valor Que o banco Ronda O banco Yamaha prove Tchau, fi Você não vai levar a moto não Você vai ficar com o teu consórcio lá Parado Até você ter alguém lá Pra ser fiador seu Ou você conseguir um nome Pra poder tirar a moto pra você E é isso Você tem que apresentar Todos esses documentos Se você não tiver Você não leva Que é igual a financiamento É a mesma coisa E aí Se você apresentar E tirar a moto Ah, se for contemplado Por sorteio É a mesma coisa Não importa Se você deu o lance Se for contemplado Por sorteio Tem que apresentar Comprovante de que você consegue pagar Olha que loucura De início você não precisa Mas depois que você leva a moto Você precisa Você entende Essa peça Mas voltando Então você vai ficar pagando E cada vez que aumentar A tua moto tá desvalorizando E o preço da parcela aumentando Porque a moto zero Tá aumentando Você entendeu E a taxa Ah, mas a taxa de juros É mais baixa Não é, cara Se você comprar uma moto No cartão de crédito A taxa de juros é menor Se você comprar uma moto Com um consignado A taxa de juros é menor Conseguir um consignado no banco A taxa de juros é menor No cartão de crédito A taxa é menor Do que o consórcio E o consórcio É uma furada Porque você vai ficar preso E se você entrar no consórcio Como eu Trouxa Em reabilitação Fiz E você desistir no meio Porque eu já tinha pago 14 meses Do consórcio De uma Tracer 900 E a parcela Era um absurdo Eu paguei 14 meses Desisti Quando eu perdi o emprego No ano passado Quando veio a pandemia Eu pensei Cara, vou cortar todos os gastos Que são desnecessários O que aconteceu? Meu dinheiro tá preso Meu dinheiro tá preso lá No consórcio Sabe quando é que eu vou poder Pegar o dinheiro? 2024 ou 2023 E sabe o que vai acontecer? O valor do Aquela taxa administrativa Que eles cobram Vai pegando E comendo Do dinheiro Que eu paguei Então quando eu for pegar O dinheiro Reaver o dinheiro Eu não vou pegar O dinheiro que eu paguei Todo Com correção Eu vou pegar O meu dinheiro Menos o valor De todas as taxas De manutenção Até o fim Do consórcio Você pensou? Então É bom Pra quem vende O consórcio Mas é péssimo Pra quem tá no consórcio Todos os consórciados Hoje Só reclamam Do valor da parcela Aumentando todos os meses Então Por essas e outras Caio Damasceno Não faça consórcio É o pior Pior investimento Que você pode fazer A melhor coisa Que você pode fazer É tirar um percentual Do seu salário Se forçar isso Parar de ser bobo E se forçar Você mesmo Ter disciplina Financeira Parar de ser bobo Mesmo A palavra é essa Ter a disciplina Financeira E se Obrigar Você mesmo Você é dono de si Você não tem que esperar Uma empresa Lhe mandar um boleto Pra você depositar Um dinheiro Compulsoriamente Que isso rapaz Pegue E mentalmente Você se obrigue Espalhe post-it Na sua casa No seu quarto Dizendo Vou tirar 10, 20% Do meu salário Pra poder Comprar minha moto E aí você pega Esse dinheiro E deposita Na sua conta Nubank Ou Banco Inter Acabou Até o dia Que você tiver O valor Pra dar entrada No financiamento Ou No consignado Ou o que quer que seja Ou pagar moto à vista Um beijo pra você